Bom dia, meu nome é Suana Ismail, sou residente do primeiro ano da cardiologia pediátrica. Hoje vou estar falando da atresia pulmonar com o septo ventricular íntegro. A gente já teve aula da atresia pulmonar com o CIV. É uma doença que tem uma prevalência de menos de 1% de todas as cardiopatias congênitas e 2,5% de todos os bebês graves com cardiopatias congênitas. Onde a gente não tem uma comunicação entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, porque a gente tem uma obstrução a nível da válvula pulmonar. Então não tem fluxo sanguíneo do VD para o tronco pulmonar. Então o fluxo pulmonar é mantido pelo canal ou por artérias colaterais que se desenvolvem. É o principal fonte do fluxo de sangue para os pulmões. 80% dos pacientes eles vão ter uma atresia da válvula pulmonar com o do tipo membranosa e 20% eles vão ter do tipo da atresia do fundíbulo, que vai ser uma atresia pulmonar muscular. Além disso, a gente classifica em três tipos. Conforme a morfologia do VD, que ele tem a via de entrada, a porção trabecular e a infundibular. Conforme ele tem as porções, a gente vai estar classificando os três tipos. Se ele tem as três porções, a via de entrada, a porção trabecular e a infundibular, que também a gente refere como via de saída, ele vai ser classificado como ventrículo direito tripartido. Se ele tem duas porções, a via de entrada e a via infundibular, sendo a porção trabecular obliterada, a gente vai ter classificado como via partido. E quando ele tem apenas a via de entrada, a gente classifica ele como monopartido. As artérias pulmonares, geralmente elas são confluentes. O tronco pulmonar e as artérias pulmonares, geralmente, a maioria das vezes, são bem desenvolvidas. A válvula tricúspide, como a gente tem a alteração da morfologia do VD, a gente também vai ter uma alteração da morfologia dessa válvula tricúspide. Geralmente, ela vai ser pequena, displássica. Além disso, a gente tem frequentemente associado a essa doença, anomalias importantes das artérias coronárias. Elas podem ter alteração, não ter conexão saindo a ordo coronariana. Elas podem ter locais de estenose, pode ter locais de interrupção. E esse VD, ele está sob uma pressão muito elevada. Então, o que acontece? Essa microcirculação coronariana, além de ser anormal, ela vai ser dilatada por conta da alta pressão do VD. Então, também pode se desenvolver o que a gente chama de conexão ventrículo-coronária. Essa coronária, ela vai ter uma conexão com o VD através de uma fístula, como a gente pode ver aqui nessa figura. Porque ela é uma coronária normal, ela tem porção de estenose, ela tem uma porção de interrupção. Então, muitas vezes, o fluxo da alta, da pressão diastórica, não é suficiente para estar nutrindo essa coronária. Então, o que vai nutrir a coronária é o fluxo retrógrado do ventrículo direito, que vai nutrir essa coronária. O problema é que, quando a gente vai fazer a descompressão desse VD, esse paciente pode ter roupa da coronária e ele pode vir a ter uma isquemia. Cara, qualquer coisa pode chamar, tá? Então, é frequentemente visto essa dependência da coronária do fluxo retrógrado do VD quando a gente tem ausência de conexão ortocoronariana, quando essa coronária tem estenose ou tem má interrupção e quando a gente também tem grandes físculas ventrículo-coronariana. As manifestações clínicas. É um paciente que vai ter uma cianose importante desde o nascimento. Aí o exame físico, ele vai apresentar uma cianose grave, vai ter um ataque de espinéia. A B2 é única porque nós não temos a válvula pulmonar e pode apresentar sopro pela insuficiência tricúspide ou sobre o cantinho do canal. Porque essa válvula tricúspide, ela pode ser desde estenótica ou até ter uma insuficiência tricúspide livre. No eletrocardiograma, o eixo do KRS é normal. A gente vai ver uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, porque o VD é hipoplássico e o VD vai ser dilatado pela sobrecarga. 70% dos casos, a gente tem uma sobrecarga do átrio direito, porque o sangue vai estar refluindo pela saválvula tricúspide se ela foi suficiente. E a gente pode ter um VD relativamente grande e dilatado. Então, pode também ter uma sobrecarga do VD. O eletrocardiograma, então, a gente vai ver uma onda P apiculada, mostrando a sobrecarga de átrio direito. Além disso, a gente pode ter supra de ST ou de onda T, como a gente vê aqui em D2, D3 e AVF de parede inferior, mostrando que esse paciente pode ter uma isquemia subendocártica, porque esse VD sofre desde a vida intrauterina. Então, além de ser hipoplássico, ele é um VD que tem alteração muscular, ele é um VD que pode ser isquêmico, que tem fibrose, fibrolastose. Então, além de ser hipoplássico, ele tem uma normalidade muscular. Na radiografia, a área cardíaca pode estar normal ou aumentada, o tronco pulmonar côncavo e uma trama vascular diminuída por conta que o sangue vai só para o pulmão, pelo canal arterial e pelas artérias colaterais. Aqui a gente tem uma radiografia do nosso hospital, onde a gente vê a cardiomegalia, campos pulmonares com a trama vascular diminuída e o tronco pulmonar côncavo. O ecocardiograma, ele fecha o diagnóstico, ele tem que ver a válvula pulmonar, como que essa válvula é, se ela é emperfurada, se ela tem atresia, imóvel, como que são os folhetos, como que é o fluxo sanguíneo por ela, ver o VD, tem que ver se ele tem as três porções, se ele é um VD hipertrofiado, a morfologia da cavidade do VD, avaliar também a válvula tricúspide e detectar também as anomalias das artérias coronárias, porque tudo isso a gente vai estar avaliando para poder ver a intervenção desse paciente. Então aqui nesse ecocardiograma, a gente vê um VD hipertrófico e a gente vê também o septo ventricular íntegro. Nessa imagem a gente vê a via de saída do VD, uma válvula pulmonar emperfurada, não tem aquela via de saída clássica que a gente costuma ver ao eco. Nessa imagem mostrando a dilatação das câmaras esquerdas e do ar direito e um VD hipoplássico. Aqui a gente está vendo a fístula coronária cavitária, que é essa que parece formar um S. Nessa mesma imagem também a gente vê uma fístula coronária cavitária. Esses são os pacientes nossos aqui do hospital. Mostrando novamente a fístula coronária cavitária. Aqui mostrando a via de saída também do ventrículo direito. E aqui o corte subesternal mostrando o canal arterial. Muitas vezes esse canal arterial é tortuoso, na maioria das vezes, e eles falam que é em formato de vírgula. O cateterismo cardíaco é necessário para a gente avaliar, junto com o ecocardiograma, o tratamento adequado para esse paciente, ver se tem fístulas, ver se essa fístula é dependente do ventrículo direito, para estar auxiliando uma decisão cirúrgica de univentricular ou biventricular. A história natural é uma doença com prognóstico ruim. 50% morrem no final do primeiro mês de idade. 80% morrem até seis meses, se esses pacientes não tiverem o devido tratamento. A conduta clínica, então, nós temos que manter o canal arterial aberto, para os pacientes ter o fluxo adequado para o pulmão. Então, a gente vai fazer uma infusão de prostaglandina. O livro traz que em VDs monopartido, alguns centros defendem planta existente, ao invés do enxante de sistema pulmonar, do bleio e pitálsico. A atresia membranosa, se a gente tem um VD tripartido, não é hipoplásico, a gente pode estar fazendo uma valuta pulmonar por laser ou valuta cheia por balão, abrindo essa valva, tendo um VD morfologicamente adequado. E a conduta cirúrgica, a gente tem que estar avaliando as dimensões do VD e da valva tricúspide e se esse paciente tem anormalidades das coronárias, se ele tem sinusóides coronárias, se ele tem origem anônima das coronárias, porque isso é muito importante para a gente estar determinando o procedimento cirúrgico dele. Então, esse paciente, conforme a morfologia do VD, o tamanho da valva tricúspide, se ele tem fístula coronária cavitária, se essa fístula é dependente do VD, a gente vai estar fazendo a decisão de biventricular, ventrículo e meio, univentricular. A correção biventricular é se o paciente tem um VD de tamanho adequado, uma via de saída de VD adequada. Com o ventrículo e meio, se esse VD tem dimensões limítrofes para a correção do ventricular, mas que essas dimensões não são boas suficientes também para ele evoluir para uma univentricular. Então, eles falam que pode ser feita uma correção de um ventrículo e meio. A correção univentricular, que é a cirurgia de Fontan, se esse paciente tem uma circulação coronariana dependente de VD, ou se esse é um VD monopartido, ele tem um score Z da valva tricúspide ruim, ele vai evoluir para um univentricular e também ele traz para o transplante cardíaco que é uma opção possível. Então, na questão cirúrgica, é feito por etapas. A correção biventricular em etapas. Primeira etapa, esse paciente vai fazer uma ampliação da via de saída do VD, colocando o retalho transanular e vai fazer o chante sistêmico pulmonar. Ou ele pode fazer a valvotomia transpulmonar fechada, abrir a válvula somente e fazer o chante. Ele pode também fazer a valvotomia assistida por leis e radioprepensis e dilatação por balão durante o cateterismo. Essa é a primeira etapa. Depois que o paciente faz isso, ele tem que fazer um segmento de como que esse VD vai se comportar. Através do F, ele vai ver se o VD vai crescer, se vai ter o crescimento da valvula tricúspide, se esse paciente está mantendo uma saturação de oleos estáveis. Ele traz para fazer um cateterismo entre 6 e 18 meses após a primeira etapa, que ele ampliou a via, colocou o blelo, vê se esse paciente está mantendo uma saturação de oleos maior, que é 70%, e se tem um fluxo anterior através dessa valvula pulmonar, são pontos positivos que ele vai evoluir bem para uma correção biventricular. E também, se ele tolerar a oclusão por balão do chante durante o cateterismo, também é um ponto positivo para que ele vá para a correção biventricular. Então, a segunda etapa da cirurgia é a reconstrução da via de saída do VD e fechar a C&A, com uma mortalidade aproximadamente de 15%. A correção de um ventrículo e meio, que é aquele paciente que não vai para o ventricular nem para a B, ele pode ser feita uma nostromose de glenbi direcional, então vai fazer o desvio da via cálula superior, para a APD, evitando o VD, e o sangue que chega da via cálula inferior vai para os pulmões através do ventrículo direito. E aí ele vai acompanhar, se vai ter o aumento da valvula de cúspide ou do VD para programar a próxima etapa, ou se vai ficar por isso mesmo. A correção univentricular, então, é a criação do chante sistêmico sem retalho, como procedimento social que a gente falou, depois o paciente vai para a cirurgia de glen ou também a cirurgia de M-fontan e depois, posteriormente, ele vai fazer o Fontan. Quando esse VD é rudimentar hipoplásico e tem canais sinusoidais, ele traz duas opções. Deixar esse sinusoide desisolado e o chante sistêmico pulmonar realizado para programar a cirurgia de Fontan ou fechar a valvula tricúspide, converter para a matrizia tricúspide e também fazer o chante sistêmico pulmonar. Quando esse paciente tem uma porção proximal de artérias coronárias, tem anomalias muito graves dessa circulação coronariana, ele traz para o transplante cardíaco e ele é uma opção. Aqui tem esse fluxograma. O paciente, mostrando que se ele tem um ventrículo direito tripartido ou um ventrículo direito bipartido, como a gente falou, ele vai fazer uma ampliação da via de saída do VD mais um chante sistêmico pulmonar ou ele pode fazer a valvula tricúspide pulmonar também por laser ou cirurgicamente e ele vai manter esse segmento. Ele vai manter acompanhando o VD, ele vai manter acompanhando o VD da saturação para programar a posterior. Se sim, se ele está evoluindo bem, então ele vai evoluir para a correção biventricular, circulações independentes. Ele vai fazer reconstrução da via de saída do VD, vai fechar o blelof e vai fechar a CIA. Ou não, se ele é um paciente que está borderline, ele pode ir para a correção de um ventrículo e meio. Se esse paciente já tem um ventrículo direito monopartido sem sinusóides, a primeira etapa faz o chante ou com o estante no canal. posteriormente, ele pode fazer a cirurgia de glen direcional ou M-Fontan com 3 a 6 meses de vida e depois da última etapa fazer o Fontan. Agora, se esse paciente tem os sinusóides, tem fístulas, tem que estar avaliando se vai manter esse sinusóide e fazer o blelof ou se vai fazer a conversão para a cirurgia para a atresia tricúspide. e, posteriormente, fazer o glen e o Fontan. Esse paciente, ele tem que fazer um seguimento pós-operatório regular no ambulatório, ver se ele vai apresentar arritmias, se ele vai apresentar sinais de insuficiência cardíaca, está acompanhando com o E, com cateterismo, quando vai para a correção biventricular, preocupar com estenose ou insuficiência da válvula tricúspide ou da pulmonar. Obrigado.